Olá, pessoal, eu sou a Loiane, e no vídeo de hoje nós vamos conferir mais uma novidade específica do Angular V9, que é o uso do TypeScript 3.7. E nesse vídeo também vamos aprender as novidades dessa versão do TypeScript e como podemos usar essas funcionalidades nos nossos projetos Angular. Para esse vídeo, eu criei um projeto novo do Angular e apenas coloquei aqui um sidebar com o Angular Material. Esse sidebar aqui a gente consegue criar utilizando o próprio Schematics do Angular Material, e ele simplesmente é um sidebar, é um menu com links, e aqui nessa parte central é onde nós vamos conseguir renderizar o nosso componente para poder ver quais são as novidades. Então, aqui eu já tenho uma rota TypeScript que leva para o Novidades TypeScript Module, que tem apenas um componente, que é o Novidades Component que nós temos aqui. E aqui, então, nós vamos começar a adicionar o nosso código. A primeira coisa que eu quero relembrar com vocês é sobre o operador Elvis, que a gente viu lá no início do curso. Então, aqui eu apenas vou colocar um objeto. É um objeto tarefa do tipo N, com uma descrição, e dentro desse objeto tarefa, nós temos o objeto responsável, que tem uma propriedade usuário. E eu botei NULL nesse usuário, que é para a gente poder ter erros no nosso componente. Além disso, eu vou abrir também aqui o Novidades Component, e eu vou remover isso daqui, e colocar a mesma coisa que nós colocamos lá na aula sobre o operador Elvis, que é basicamente o quê? O operador Elvis é um ponto de interrogação que funciona como o operador de Optional Chaining, ou seja, é um operador opcional, vai verificar se o tarefa responsável é diferente de NULL e Undefined, e caso seja diferente, aí sim vai acessar aqui o usuário, e a mesma coisa, caso tarefa responsável e o usuário seja diferente de NULL ou Undefined, aí sim acessa o nome, que evita a gente colocar tudo que nós temos aqui em cima, que está em cinza comentado, tarefa.responsável diferente de NULL, então acessa tarefa responsável nome, se não coloca vazio. E é basicamente isso que nós temos aqui agora no nosso componente. Abrindo o console, a gente não tem nenhum erro, e aqui a gente não está vendo nada, porque o tarefa responsável usuário nome está nulo. Nós temos aqui tarefa responsável usuário, e não tem nada aqui nesse usuário. Então, com isso, a gente consegue evitar muitos erros no nosso template. Então, esse operador Elvis, ou operador de optional chaining, já existia para templates no Angular. A novidade é que, a partir do Angular versão 9, quando a gente cria um projeto ou faz o upgrade do projeto, a gente vai ver aqui no nosso packet.json a versão do TypeScript como 3.7, e isso significa que nós podemos utilizar o TypeScript 3.7 nos nossos projetos. E duas coisas foram introduzidas na versão 3.7 do TypeScript, que é o optional chaining. Esse operador também foi adicionado na especificação da ECMAScript, e isso significa também que nós podemos utilizar os nossos projetos JavaScript em geral. E também significa que agora, nos nossos arquivos .ts no Angular, ou qualquer outro projeto que você for utilizar o TypeScript, a gente pode também utilizar essa novidade. O que eu vou criar aqui é um método novo, eu vou chamar esse método de uppercase, que nós simplesmente vamos pegar o nome de usuário e vamos transformar tudo para a caixa alta. Se esse operador de optional chaining não existisse, como é que a gente teria que fazer? Então, aqui eu tenho tarefa, nós colocaremos if this.tarefa, e aqui se esse objeto existe, e tarefa.responsável, então aqui, tarefa.responsável, e aqui eu estou sem o autocomplete porque eu coloquei como n, então essa também é uma das desvantagens de não estar tipando. E se tarefa responsável também existe, é diferente de undefined, nós vamos acessar o tarefa.responsável.usuário. Então, aqui nós temos esse usuário. Ou seja, se tarefa, tarefa é responsável e tarefa responsável é usuário, aí sim é que a gente conseguiria fazer um tarefa.responsável.usuário.toUppercase, que é o método do JavaScript para strings que existe. Caso tarefa responsável, usuário, a gente consegue acessar esse método. Então, aqui se eu for copiar esse código e eu for simplesmente chamar esse código aqui embaixo, a gente voltando aqui na nossa página, a gente vai ver, eu preciso chamar esse método também, vou voltar aqui no novidades component, vou colocar mais um parágrafo e vou colocar aqui um uppercase, e aqui eu vou utilizar também a interpolação, e nós vamos chamar esse método aqui que é o uppercase. Então, eu posso copiar e posso colar ele aqui. Agora que o nosso método está sendo chamado, voltando aqui para o browser, a gente vai ver que tem um erro, não pode ler a propriedade usuário de undefined, ou seja, esse responsável aqui, e aqui está errado, é responsável, outra coisa que eu não estou tipando também, então isso é ruim. Mas se eu for a gente achar de novo, deixa eu colocar aqui o responsável, responsável, responsável. Consertei todos os responsáveis, voltando aqui para o browser agora, a gente tem a mensagem que não pode ler a propriedade to uppercase de nulo, ou seja, aqui a gente tem um erro, o ideal seria tratar isso aqui como o trycat, como a gente faz em qualquer outra linguagem, mas esse caso aqui é super comum a gente ter no JavaScript também. E para poder evitar esse erro, a gente teria que colocar esse if aqui com todas essas condições para verificar se a gente pode chamar esse to uppercase. O que foi adicionado no TypeScript 3.7? Agora, eu vou colocar aqui uma const user, e aqui a gente vai retornar esse usuário. Eu vou copiar aqui esse código, vou colar aqui, é exatamente o operador Elvis, ou o que nós chamamos de optional chaining. Nós colocamos uma interrogação depois do nome da propriedade, e ele vai verificar, tarefa existe? Aí sim eu vou acessar o responsável. O responsável existe? Caso sim, aí sim eu chamo o usuário. O usuário existe? Aí sim é seguro eu chamar o to uppercase. Então, fazendo isso daqui, a gente pode ver aqui agora, fazer um refresh novamente do browser, que nós não temos mais nenhum erro. Então, a gente, é a mesma coisa que seria fazer esse código aqui de cima, só que fica um código bem mais enxuto. Então, essa foi a primeira novidade do TypeScript 3.7. A segunda novidade foi o operador de coalescência nula. O que significa isso? Se a gente tem um operador ternário, no lugar de novo, de fazer tudo isso daqui, e aí sim chamar esse método, a gente consegue colocar aqui dois pontos de interrogação. Caso tudo isso daqui seja nulo, ou undefined, cai para esse valor padrão. Então, eu vou vir aqui em cima, vou colocar um valor padrão, e esse valor padrão vai ser aqui loiane. Então, aqui padrão, vou voltar aqui e colocar o valor padrão. Então, quando eu colocar aqui o usuário, voltando aqui agora, a gente tem que esse uppercase já está retornando loiane, porque isso aqui, tarefa responsável usuário uppercase retornou nulo, então, cai nesse valor padrão aqui. É uma forma da gente tentar simplificar também, principalmente aí, operadores ternários. Tento executar aqui toda essa função, essa condição, caso seja nula, cai aqui no valor padrão. Essa é mais uma novidade, e caso você já tenha feito o update para a versão 9 dos seus projetos Angular, você também pode refatorar o seu código, tirar códigos como esse aqui, e colocar no lugar códigos como esse daqui, para tentar simplificar um pouco mais. Bem, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido mais essa dica rápida. Lembrando que todo o código fonte está disponível no GitHub, e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, para não perder nenhuma novidade. Ative o sininho, e se curtiu o vídeo, por favor, não esqueça de deixar um joinha. Obrigada por assistir, e como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês. Até a próxima!